Fala galera, tudo bem? Roger Ocas aqui e eu vou aqui fazer um comentário sobre essa matéria bem legal que está no site da NASA, se a NASA é bom, agora de dia 7 de ontem, 7 de junho de 2017, que foi ontem aqui e os astrônomos que cuidam do Hubble desenvolveram um novo uso para um experimento que já tem 100 anos um experimento relativista, de relatividade para medir a massa das anões brancas então eles usaram a visão precisa do telescópio da NASA Hubble para repetir um teste da teoria geral da relatividade de Einstein o time do Hubble mediu a massa de uma anã branca que era o que sobrou, o remanescente de uma estrela que explodiu, de uma estrela normal e foram vendo quanto ela defletia, refletia a luz de uma estrela que ficava no fundo essa observação representou a primeira vez que o Hubble testemunhou esse tipo de efeito criado por uma estrela e os dados forneceram uma sólida estimativa da massa dessa anã branca e deram insights dentro de teorias da estrutura e composição dessa estrela e dessa estrela já pós-estrela, digamos assim que se desfez, queimou-se, explodiu-se então a teoria geral da relatividade foi inicialmente proposta em 1915 descrevia como os objetos massivos deformam o espaço como o que a gente sente como gravidade, o efeito gravitacional e aqui ele mostra isso, a posição real da estrela e a posição observada pelo Hubble por causa dessa deformação então eles conseguem a ilustração revela como a gravidade na anã branca a estrela da luna branca deforma o espaço e dobra a luz numa estrela distante atrás dela então essa estrela distante atrás aqui ela é dobrada ela está ali atrás mas você consegue ver a posição da estrela observada numa posição diferente do que ela deveria estar se a anã branca não estivesse lá então é mais ou menos isso que o experimento mostra aí e é bem legal então foram as observações consumiram bastante tempo e o time de pesquisa teve que analisar a velocidade da anã branca e a direção que ela estava se movendo e de forma a prever o que chegaria na posição que dobra a luz da estrela então os astrônomos aí poderiam observar o fenômeno com o Hubble quer dizer, houve toda aquela aquela parte de usar a teoria da relatividade para prever o que ia acontecer e depois tentar observar para ver se se conseguiu observar daquela forma e se conseguiu fazer isso eles também tiveram que medir os astrônomos uma pequena quantidade de luz estrelar defletida e aí por aí vai se vocês quiserem dar uma lida a mais sobre isso eu aconselho darem uma olhada aqui achei muito legal o que o Hubble aí conseguiu mostrar com essa luz a luz mudando né por causa da estrela e a posição por causa da estrela bem legal mesmo isso eu não sei se o Sacani falou disso no canal dele depois eu vou dar uma olhada também que é muito importante ele que manja dessa parte né e aí eu deixo a vocês para darem uma olhada lá e assistirem os vídeos lá do Space Today que é um canal maravilhoso que ajuda a gente a aprender mais sobre ciência eu também estou fazendo isso estou lendo vendo mais o canal dele lá e o meu objetivo agora é mesmo divulgar conhecimento né de uma forma simples e sair um pouco daquela nóia que a gente estava de ficar rebatendo teoria da conspiração né teoria da conspiração porque isso aí não leva a lugar nenhum praticamente é uma minoria de pessoas que pensam dessa forma e o esclarecimento para essas pessoas é complicado porque existem bloqueios de diversos tipos né bloqueios em concluência superstições ou o que seja ou até por realmente desconhecimento das coisas como são não busca pela informação e etc e tal algumas outras pessoas até acreditam diferente ou podem acreditar mas revelam um outro um outro viés né então é assim tratando-se disso tem canais aí que estão fazendo um trabalho ótimo a gente está continuando aqui fazendo o nosso trabalho mas mais voltado para o conhecimento que eu acho que é o mais importante de uma forma bem simples né e aí a gente pode conversar sobre isso fazer hangouts para conversar se interessar a vocês né a gente vai vendo então essa experiência é bem legal eu vou deixar aqui o link no vídeo espero que vocês tenham gostado um grande abraço fiquem bem Roger Oxoft